Xipalapala Info, edição 2 de maio. No primeiro trimestre deste ano, mais de 3 mil bebês na cidade de Maputo falharam em receber a vacina do bacilo Galmi e Yerin para prevenir formas graves de tuberculose. Os dados foram divulgados pela Diretora dos Serviços Econômicos e Financeiros na Secretaria do Estado da cidade de Maputo, PEDA de Mataveia. Esta situação foi causada pela falta de compreensão por parte de algumas mães e pais sobre a importância da vacinação. Há uma redução no número de casos de conjuntivite hemorrágica que chegam ao Hospital Central de Nampula, HCN, o que indica uma tendência de queda na incidência da doença. No mês de março, o setor de oftalmologia do HCN atendia diariamente cerca de 130 pacientes e, atualmente, o número diminuiu para três casos registrados. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Diretora do Gabinete de Oftalmologia do HCN, Marta Abudo. Pessoas com deficiência, PCDs, residentes na província de Inhamban, estão preocupados com o aumento de casos de conjuntivite hemorrágica no seio das pessoas com deficiência. A doença está a alastrar-se pelo fato de muitas pessoas com deficiência usarem as mãos para se locomover e comunicar. Alfredo Bila tem deficiência físico-motora. Segundo conta, desde que a doença eclodiu, já contraiu por duas vezes. Bonifácio acredita que, se mais informações sobre a conjuntivite fossem partilhadas, muitos casos de cegueira seriam evitados. Sabia que as adolescentes não estão preparadas para ser mães? Nas comunidades, quando uma adolescente tem uma criança, ela passa a ser tratada como adulta. Mas a mente e o corpo da adolescente ainda não estão completamente desenvolvidos. Uma mãe adolescente não é capaz de pensar e tomar as mesmas decisões de uma mãe adulta. Ela ainda tem as suas necessidades como criança e, por isso, fica difícil para ela assumir todos os cuidados de uma outra criança.